Eu quero ver matar esse cara na levada do pubepe que eu chego pra matar Que não adianta mesmo o converso não vai escapar Por isso mesmo vem se você tem rima aqui pra trocar Porque do versado eu chego pra espancar E não adianta, é marca que é sem hematoma Porque o versado é lírico e a rima que vem a toma É sem hematoma no físico porque é lírico Por isso mesmo que na rima eu tenho a soma E soma, sempre somando num subtrai Por isso que eu fico de Belmaria nunca cai Então se eu cair eu sei que eu me levanto E vou por esse B cantando em todo canto Quanto eu vou mostrando pra você que tá tranquilo Vou fazendo a minha rima agora sem vacilo É sério por aqui na trajetória caminhada Se você não tem marca, o teu passado não vale nada Então tem hematoma, tem cicatrizes Enquanto eu mostro pra você que eu escondo com as roupas de grife Afinal de contas subi alto e sem vestido E descobrir que eu sou o topo, sou dono e não rola crise Né, antes de rolar crise a gente resolve Só com a minha cabeça eu não pego no revolver Enquanto eu mostro pra você meu mano tranquilão Antes do meu desoitão fazia mais barulho que um oitão Barulho pra quem gostou das rimas da Maria Diferentemente pro Spike Spike pra zero e tudo que vai Eu e meu parceiro Glaubinho apresentando Barulho pro Glaubinho aí nessa rua É engraçado Se você ama essa cultura de fazer improvisação Grita ele não A minha tia é caminhoneira e divide um caminhão Ele não Primeiro round cê perguntou se tem rima pra trocar Eu não sei mas certeza que eu tenho rima pra inovar Enquanto eu mostro que cê é uma garota promissora Por mim sobem todas as mina e a Maria vai com as outras Sempre honrando a caminhada Mostrando que eu chego é sério tá levada Enquanto nós brilha eu mostro que eu sou o Spike Biba com rima e doutrina eu não to falando do Ice congelado Improvisado não estagnado Eu sempre correria eu não fico parado Afinal de conto eu vinguei fazendo hip hop Fui da lama ao luxo sem fazer um pit stop Um é Maria vai com as outras é MC Por isso que eu chego aqui assassinando nesse fim Eu digo e repito e assassino no fim Tem várias Maria por aí só uma mata MC Por isso mesmo que cê fala de cicatrizes Eu honro os ancestrais e continuo nas raízes Realmente eu continuo e vire MC Olhando pro meu pulso lembro das guerras que eu venci Por isso mesmo que continuo na sessão Eu vim pro hip hop e entreguei meu coração Por isso que toda vez entrego o verso na calma Eu não tinha vindo hip hop e me entregou uma alma Terceiro, Terceiro Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai amar morrer Vai matar aqui na rapaz Ou 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 Rímando em 3 2 1 3 3 2 1 O Bruno Maria o hip hop salvou sua vida por aqui enquanto eu vou rimando Mostra o pose é que eu encaixo no drill minha rima fluiu porque eu sou insano E o hip hop salvou minha vida eu vi que isso era coisa pouca Então usei o hip hop pra salvar minha vida e começar também a salvar outras Realmente porque disso que se trata a cultura Mas salvando a minha vida na bater eu venho e termino com a sua Por isso mesmo que eu decidi, por isso que isso daqui não é gangue Porque é olho por olho, é dente por dente e é sangue por sangue Sangue por sangue o meu positivo, enquanto eu morto eu não sou negativo Enquanto eu uso minha mente você somente mano, enquanto eu sou proativo E mostro você meu mano que quando eu rimo eu pego o assovio Se eu pego o perigo eu dou o assovio Eu morto você quem ama quem morriu Quem morriu só que eu sou a Maria mais O seu versado a Maria não a Maria jaz Busquei minha paz por isso que eu mostro eficaz Não adianta tá muito pouco vai esmortrar seu mais Muito ou pouco contraditório eu não sou nem simplório Enquanto eu mostro pra você meu mano que eu sempre honro o que eu oro Enquanto eu mostro pra você que eu sou inteligente O muito pouco eu tenho dentro então já é o suficiente Só que isso não é o bastante por isso pego sua cabeça e ponho na minha estante Contraditório muito pouco no improvisado É a mesma coisa de sentar correndo e ficar parado Outros MCs também quiseram minha cabeça na estante Isso começou com nome e me subiu lá no estante Enquanto eu mostro que eu resolvo seu BO Sem minha cabeça na estante Sem nomes no outdoor Sem nomes no outdoor que é cego Por isso memo não quero o topo não fecho o ego Então parceiro que o rap-hop é um só caminho Se o nome tiver no outdoor lá você fica sozinho E aí mano, é de verdade Barulho louco Barulho louco Mas é isso Vamos pra votação então Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spike Diferentemente pra Maria MC É isso mano E aí barulhos pra Maria aí E aí